Galera, ó, antes de começar aqui o vídeo, quero mostrar pra vocês o seguinte, pra vocês ir lá na página do Facebook Need for Speed Racers, tá? E seguir lá a página, beleza? E como eu já havia dito pra vocês aqui antes, eles postam lá notícias sobre Need for Speed, sobre jogos de corrida, sobre tudo que é relacionado a carros, tá galera? Inclusive estão fazendo um sorteio aqui, ó, de uma camiseta irada, iradíssima, mano, muito insana essa camiseta, então vai lá, faz os requisitos que eles pedem aqui, tá na descrição, pra vocês, quem sabe aí, ganhar uma camiseta, beleza? Mas não esquece, galera, também de ir com a publicação aqui deles e comentar, vim pelo LG Games, pra eles saberem lá que eu estou indicando eles, beleza galera? Então é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu já toco pra vocês mais um vídeo e galera, hoje pra dar aqui a notícia a vocês, que eu acho que a maioria de vocês já sabem, já viram isso aí afora, né? Nas redes sociais, mas enfim, ó, EA confirma o lançamento de um novo Need for Speed 2019, será que a série vai reencontrar o caminho do sucesso? É uma grande, né, pergunta, galera, aqui ó, como diz aqui na informação, a EA confirmou hoje, dia 5 de fevereiro, no caso, ontem, né, que estamos no dia 6, tô gravando isso aqui no dia 6, no meio de um relatório de desempenho financeiro, que irá lançar um novo Need for Speed 2019. As informações não são exatamente, aliás, não é exatamente nenhuma surpresa, já que a série costuma aparecer de cada 2 anos, tipo, um ano sim, um ano não, né? Que nem foi o Need for Speed Payback 2017, 2018 não teve nada, mas enfim, ó. Blake, chefe financeiro da empresa, comentou que a empresa está olhando para o futuro, focando em jogos mais próximos como Anthem, Apex Legends, Novas Entradas de Titanfall, Plants vs. Zombies e Need for Speed. O último Need for Speed lançado foi o Payback, né, em 2017, mas apesar de boas expectativas, o jogo acabou não sendo bem reconhecido em razão das mecânicas de caixa de lote e da ausência de recursos muito desejados pelos fãs. Essa ausência de recursos, creio eu que seja modificar som, acho que foi só isso, né, que não devo para mexer no Payback, porque de resto dá para mexer em tudo, né, no Payback. Acho que é só, é, acho que tirar também capô, essas coisas, é, tirar peças dos carros, a gente conseguia fazer isso com glitch, mas não oficialmente no jogo. E em relação às mecânicas, às vezes, mexer no motor do carro, realmente foi algo inútil, mano, porque eles colocaram aquela parada de ficar mexendo com, é, fichas, né, e tudo mais, e aquilo era uma porcaria, Tipo, não, você demorava aí um mês para equipar um carro legalzinho, e isso, e quando você conseguir equipar, mas enfim, ó, por enquanto não existe nenhuma informação sobre as características do jogo, Tipo, não tem um nome, não tem onde vai ser o jogo, né, tipo, não sei se vai ser 2019 mesmo, Need for Speed, outro Need for Speed com outro nome, não fala onde vai ser, enfim, mas aqui, ó, Será que aí, finalmente, vai atender os pedidos da comunidade e entregar algo parecido com uma subsérieure Underground ou mesmo o Monster Wanted? Galera, vale a pena vocês ir lá no Twitter do Need for Speed, como eu já mostrei aqui para vocês aqui no canal, tá, e catar e comentar lá, galera, comentar lá que vocês querem algo parecido com o Underground 2 ou como o Monster Wanted, Que provavelmente é o feio, né, eu creio que este ano eles vão começar a ouvir aí um pouquinho mais os fãs, porque como vocês viram aí, o Need for Speed Payback foi um jogo que já lançou e tipo, já morreu, né, Não teve tanta coisa assim boa para eles, o pessoal não gostou muito, mas vale a pena vocês ir lá e dar sugestões, comentar, tipo, flodar mesmo, tipo, o Twitter deles lá com sugestões e coisas que vocês, Que a comunidade gostaria de ter, beleza? Galera, esse videozinho aqui vai ser bem rápido mesmo, só para informar vocês aí, tá, Essa noticiazinha aí para vocês, e é nóis, galera, ó, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, deixa o seu like, E eu, Bruno Nessa, um de abraço, valeu e fui!